Empregos. Quem está empregando o povo de Calcaia são as empresas que estão se instalando aqui no município de Calcaia. Já são mais de 190 empresas instaladas no município de Calcaia, gerando mais de 39 mil empregos diretos, transformando Calcaia em o terceiro município do Brasil em gerar maior número de empregos. É mentira, mentiroso. O povo quer propostas e verdades e já está cansado das mentiras e baixarias que você vive trazendo para a televisão.